Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui, agora novamente no The I.O. Jogando com a nossa nova série, com novamente o Will aqui dos alfas, a gente está com o Ankylosaur, eu estou de fêmea, ele está de macho. Agora com a finalização da nossa série The Drill, a gente começa aqui com uma nova aventura épica. Tem um Paxefalossauro aqui perto da gente, ele está ali ó. Já está seguindo já. Já está seguindo, eu vou ameaçar para ele ficar meio longe né, porque a gente aqui é meio agressivo, principalmente eu, estamos em época de acasalamento, onde vai ter ninhos, a gente vai fazer ali embaixo, então a gente tem que ser agressivo mesmo. Afastar ele aqui ó, vai para lá, vai para lá. Tem que ameaçar né, tem que é só ameaçar. Tem que ameaçar, tem que mostrar o que é que manda, aqui é o nosso território. Qualquer dinossauro que aparecer aqui a gente expulsa agora. Eita, feroz né, menino. O maluco é brabo. Chega aí, chega aí, vamos lá. Vamos ver onde é que eu posso colocar o ninho, tem que ser um local onde tem comida, para a gente poder né, encher o ninho para o filhote. Vamos ver, eu acho que para cá, eu acho que para o outro lado ali tem né, eu lembro que a gente já foi ali, então vai ser um bom lugar. Na verdade tem uma ali embaixo né, mas é uma planta pequena, então eu acho que não vai dar não. Vamos atravessar para o outro lado e tentar fazer o ninho ali Will, vamos lá. Desce aí, vamos passar por aonde, direita ou esquerda? Direita. Não tá né, tem que me perguntar e falar. Desculpa aí que hoje eu estou no alvoroço. Que deselegante. Vamos comer. Eu posso comer também? Pode, 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 eu permito, aqui a fêmea é a que manda, é TPM, é TPM, é TPM, é TPM. Enquanto isso eu vou dar uma nadada aqui, velho. Cuida para não afundar né, tem uns 30 toneladas, se escapar a tua brinca, não tem 30 na massa. Não, mas você não viu minha cor cara, eu sou aquático, velho, sou um dinossauro de água, velho. Com certeza, tá mais para um tatu de 2 metros. Graçadão você hein, realmente, um comediante na. Tá, vamos atravessar aqui ó, acho que aqui está de boa, vamos lá. Vamos atravessar, aí, nossa eu estou afundando velho, louco. É o submarino, velho. Submarino, aí ó. Cadê aquele pá que ele foi embora? Acho que eu assustei ele mesmo. É, vazou mesmo. Coitado, velho, só estava andando ali. Não, mas a gente é territorial né, velho. Territorial, tem que meter pronta mesmo, ainda mais em época de acasalamento. Claro, vamos ver. Deixa eu ver, a gente pode, eu acho que pra cá ó, aqui tem alimento. Vamos lá, vamos usar o nariz novamente. Vamos cheirar, vamos lá. Deixa eu ver, aonde tem. Vamos, tá com o nariz estupido. Aí ó. Vixe! Não tá tranquilo, já parejei. Não tem comida nenhuma aqui. Aqui tá, tá meio seco mesmo. É, realmente. Eu acho que aqui é época de seca. Eu acho mesmo. Acho que a gente vai ter que migrar pra um lugar mais verde, cara. É, vamos lá então. Pra qual lado? Eu vou deixar de escolher agora, pode escolher. Tá, então, eu assim, deixa eu só ver meus instintos de anquilosauro. Eu acho que se a gente atravessar daquele lado onde eu já tava. Pra lá deve ter, eu acho. Apesar que lá a mata é mais fechada, né? Sim, sim, sim. Mas... Eu acho que a gente vai ter um pouco de sorte de encontrar alguma coisa lá, velho. É, vamos lá então. Vamos seguir. Vai, macho alfa. Guia a gente. Eu passei pra ti a liderança. Ah, maravilha, hein? Então, beleza. O bom é que, por enquanto, a gente não tá vendo nenhum predador. Então, tá tranquilo a gente caminhar até lá. Pelo menos, por enquanto. Acho que se a gente atravessar o rio aqui, ó. Vou atravessar... Não, vamos por ali. Vamos lá por cima, Russell. Acho que vai ser melhor. Beleza. Eu acho que aqui em cima deve ter alguma coisa, cara. Quase certeza que aqui em cima tem alguma coisa. Deixa eu farejar um pouquinho aqui. Dá uma chegada lá pra lá, Russell. Porque eu acho que se você farejar pra ali, a gente encontra algum mato também, cara. Tá, eu vou pra lá então. Eu vou atravessar aqui. Olha aí atrás da gente, velho! Eita! Nossa! Giga! O que é isso, mano? É Giga! Ameaça, ameaça! Eita, nossa, ele tá bravo. Tá ameaçando. Corre, 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 corre. Pera aí, não. Eu sou macho, velho. Calma aí. Eu sou macho? É, eu vou enfrentar, velho. Eu vou atravessar a água aqui. Valeu, falou! Atravessa, atravessa aqui também. Vem pra cá, vem pra cá. Caraca, eu tô sendo sugado aqui, velho. O que que é isso? Tem uma cachoeira aqui. Ameaça. Nossa, ele tá no mato ali. Vem pra cá, desce, desce. Beleza, beleza. Tô conseguindo. Vou atravessar o rio aqui, velho. Ele tá atrás de... Ele tá te seguindo. Ih, tá em posse do debote. Ele vai querer te pegar. Caraca, ele deve tá com muita fome pra querer pegar a gente. Não, mas ó, eu tô mostrando pra ele aqui, ó. Que a cauda aqui funciona, velho. A clava aqui da minha cauda funciona. Aqui também, é. Pó vim. Caramba. Chega aí então, velho. Vai tomar uma na boca, na mandíbula. Agora a gente tá em high ground. Tá atravessando. Caraca, tá nervoso, menino. Eu acho que esse aí não come há décadas. Eu acho que ele tá analisando se vale a pena ainda, tipo, caçar a gente, entendeu? Sim, sim. Ó, ele tá perseguindo. Ih, não vai desistir. O pior é que eu queria utilizar o meu faro aqui, ó. Ô, me protege enquanto eu vejo se tem. Pode deixar, pode deixar o cobrou, cobrou, cobrou. Beleza. Boa. Tô ouvindo também outro dinossauro aqui em volta. Aí, ó. Ele fugiu? Nossa, isso aqui é boa ou é uma notícia? Ah, fugiu? Tá, ele fugiu, ele fugiu. Ah, fugiu. Eu acho que seria ótima notícia. Perfeito. Então agora é ótima notícia. Porque eu ia dizer que tá cheio de comida aqui em volta e aqui ia ser um excelente lugar. Mas como ele tava em volta aqui, né? Mas agora ele saiu. Eu acho. Tá, mas ele ainda tá na mata. Ele tá no meio da mata ainda, cara. Ah, ele tá no meio da mata? Ele tá no meio da mata ainda. Peraí, fala de novo que travou tudo. Ó. Ó. Nossa, tem dois? Que isso? Sei lá, velho. Mano, que foi isso, velho? Sério, ele ainda tá no meio da mata e tem mais um... Tem mais um bicho ali junto. Eu não sei o que que é. Bom, então, então assim, pelo menos eu estava certo. Meu... É dois, diga! Corre! É dois! Volta, volta, volta! É um adulto ainda, velho. Caraca! Eu acho que o jovem chamou o adulto, cara. É, eu acho mesmo. Chamou o papai ou a mamãe dele. Caraca! Então assim, eu estava certo com a minha intuição de macho alfa que temos comida aqui. É, acertou mesmo. Pior que acertou. E os dois se separaram, acho que eles vão tentar fechar a gente, cara. Beleza, vamos por aqui, ó. Vem. Fique aqui na descida porque ele pode quebrar a perna. Ai, meu. Não acredito, Russell. Minha stamina já era, velho. Sério? A minha também, agora que eu olhei. Eu estava tão preocupado focando neles que não prestei atenção em mim. Pior que ele está olhando ainda, mano. Nossa, o outro pode vir por cima aqui, ó. Nossa, e agora ele está cercado. E ele está chegando cada vez mais perto, cara. E o pior é que aqui tem comida. Ia ser um bom lugar. Tem até água ali embaixo. Olha ele por trás, ele está vindo. Vou derrubar, vou derrubar. Quase. Olha o Gigi. Nossa, dei nele. Nossa. Dei uma, dei uma. Aí, deitei, deitei, dei. Já era, sai, 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 sai. Já foi? Se afasta, se afasta, se afasta. Se afasta, deixa ele comer a carcaça. Fugiu. Vou deitar. Estou espantando. Cara, que anquilo, velho. Que anquilo, mano. Caraca, eu estou meio uma mordida marota agora. Eu acertei um golpe nele só. Eu vi que ele veio mordendo. Eu também acertei. Tu acertou e eu acertei em sequência. Maravilha. Boa. Nossa, duas na boca, velho. Olha o sangue. Agora eu só vou recuperar um pouquinho mais a minha histamina. E aí a gente já desce. Agora que a gente botou moral nesse Giga, a gente pode ficar mais tranquilo. Olha, o outro fugiu agora. Fugiu. Não vai nem querer comer, velho. Só fugiu. Comer a carcaça do filhote. É. Boa, perfeito. Aí, agora a gente desce ali e já coloca o ninho também. Que eu estou recuperando aqui um pouco. Ainda bem que eu só tomei uma mordida. Eu estou em êxtase de batalha, velho. Estou quase indo atrás do outro. Não, relaxa. Ele vai ficar em volta, mas ele não vai ter coragem agora. Olha ele aqui do lado se alimentando. Enquanto eu estou recuperando aqui ainda. Estou com muito sangramento. Não aguentou, né? Não aguentou, cara. Estava com fome. Ele precisava comer, mano. É verdade. Mas eu vou ficar bem perto aqui, ó. O bom que ele está com essa carcaça grande, embora seja o filhote dele. Acredito eu. Mas... Olha, ele até comeu e saiu, ó. Beleza. Aí dá uma ameaça de under-level nele. Eu acho que eu vou me afastar um pouquinho ou será que eu permaneço deitado? Eu ainda estou com um desagramento. Está um pouco vermelho em volta. Não está tanto. Melhor ficar... Não, você quer ir lá para trás das árvores? Porque ele está incomodado. Ele vai querer voltar para se alimentar, né? Sim, sim. Mas eu acho que é melhor ele te descer, na real. Porque se a gente for fazer o ninho ali embaixo, vai ser melhor, né? Porque tem uma comida ali. Sim. Acho que a gente vai ter que descer. Ele está rugindo. Ele vai querer voltar, Rolson. É melhor ir. Tá, calma, calma. É que eu estou com um desagramento ainda. Eu vou dar uma andadinha. Se ficar vermelho de novo, eu deito. Beleza. Por enquanto está vermelho. Mas se ficar mais, agora eu deito. Por enquanto estou indo. Vem. Aí, estamos chegando. Eu vou fazer o ninho ali embaixo, bem perto da água. Tá. Olha lá. Chegou outro giga, velho. Quanto... Quanta gente tem nessa família? Agora eu vou ter que deitar porque ficou vermelho. Bem vermelho. Nota, velho. Ah, eles vão... Tá, beleza. Eles estão ali se alimentando. E agora só espera. Uma hora depois... Eu estou conseguindo botar ninho. Acho que aqui não está dando. Deixa eu ver. Eu vou dar mais uma procurada aqui. Enquanto está mandando amizade aí para os nossos novos... Vizinhos. Eu vou dar uma volta aqui. Aí, ó. Perfeito. Consegui encontrar um local para a gente colocar o ninho. Ele está aqui do nosso lado. Como vocês podem ver, eu até apertar E aqui. Ah, não. Eu acabo de pegar o ninho. Deixa eu só fazer a volta aqui. Vou me angular. Espera aí. rapidão e pronto. Perfeito. Agora sim. Vamos colocar um pouco mais de comida. Aí já tem 250. Eu acho que já está bom até para a gente poder chamar um filhote. Deixa até 300. É, deixa 300 então. Vou ter que pegar comida daqui a pouco. Também estou precisando tomar água. Então a gente vai ter que descer ali e tomar água. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de principalmente ativar o sininho. E também seguir o canal do Will, que vai estar na descrição. A gente está aqui jogando no server do Black Hole. Então caso você quiser aí pode encontrar perfeitamente. Tem o Discord também que vocês podem entrar e jogar aí junto com a gente. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí 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 E aí